Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, finalmente eu consegui terminar a abertura do canal 4knex A nova abertura Bom, pra quem já é mais tempo no canal sabe que a abertura era com a CB650F, minha antiga moto E que agora eu estou com a Thanos Mas que mesmo assim eu vou manter o nome canal 4knex Porque o 4knex é o que move a alma, né? É o que passa a esportividade A partir dele que começou, né? Mas aí galera, aí a gente trocou as motos, né? Eu e a Gi E as aberturas ainda estavam com as motos antigas Então a Gi conseguiu gravar lá com a mãe dela no sítio e tal Ficou muito legal A gente já postou aqui no canal E agora é a minha vez A gente conseguiu gravar Uma amiga minha, Lu, me ajudou na gravação Muito obrigado, Lu A gente deve ter ficado lá um meio dia inteiro pra fazer a gravação Desde as duas da tarde até umas oito horas, nove horas da noite Eita Nos pipoco Bom galera, mas eu espero muito que vocês gostem dessa nova abertura aí do canal Espero que agrade a todos Porque deu muito trabalho pra fazer Mas acho que ficou legal Futuramente eu e a Gi estamos pensando em mudar as músicas Mas por enquanto a gente soltou com as músicas antigas mesmo Pra poder facilitar as coisas Na verdade que a gente tá preparando uma surpresinha pras próximas músicas Mas bom galera, fiquem com a nova abertura do canal aí Espero que vocês gostem E até a próxima Valeu, falou Tchau 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 Tchau